Olá gente, olá para você que está aí assistindo, eu sou o Rafael Bolacha, a gente vai começar aqui essa ação no Mais Arte Menos AIDS 2021, esse evento tão incrível, tão importante da agência AIDS de notícias, com a curadoria da Roseli Tardelli. Vamos começar nosso papo aqui, um papo vivendo com arte e dignidade, lembrando que a gente está aqui nesse momento de 40 anos de pandemia da AIDS e também vivenciando essa pandemia da Covid, então nesse nosso encontro já está rolando aqui em formato online, mas estou muito feliz porque estou aqui com o Gabriel, com a Michele. Olá gente, oi meninos! Estou com o Drew Percy. Ei, tudo bem meninos, menines? E aí gente? E que louco que a gente tem umas histórias bem semelhantes em algumas coisas né, e a gente vai poder poder, enfim, conversar, conversar entre nós e também poder levar um pouco dessa nossa história para quem está aí participando e assistindo. Vou começar já então aqui de uma coisa que eu acho que sempre perguntam em todos os lugares e nós três tivemos muitas reações, muitas reações indo já para um caminho artístico sobre isso, que é a descoberta. Gente, vou jogar primeiro já para Gabriel. Já causou na descoberta dele. Amigo, foi um momento muito doido, assim, porque lidar com o momento de descoberta do diagnóstico nunca é um momento fácil, eu acho, para ninguém. E lidar com a exposição junto a isso é uma bomba dupla, assim. Ainda mais no meu caso que, tipo, eu jamais imaginei do que ia dar, gravar, para todo mundo que está assistindo, o babado foi. Descobri o meu diagnóstico para HIV, depois de uma suspeita de cachumba, descobri o meu diagnóstico sozinho, abri meu diagnóstico sozinho, sem amparo nenhum de psicólogos ou qualquer coisa do tipo. E dois dias depois, um dia depois, gravei um vídeo falando que eu tinha descoberto HIV, porque eu tinha entrado no YouTube e na internet e achei pouquíssimo material sobre isso. Falei, cara, é impossível que não tenham pessoas falando abertamente sobre o assunto, que loucura é essa, que tabu tão grande é esse que as pessoas não falam sobre isso. E gravei um vídeo e taquei no YouTube. Morava no Rio de Janeiro, fui para Curitiba, eu postei o vídeo e saí de casa. Falei, eu não quero ver o que essa porra vai dar. Saí de casa. Quando eu voltei para casa, coisa já tinha acontecido. Tipo, mensagem, gente ligando. Então eu estava lidando ainda com a notícia do diagnóstico e lidando com a exposição do diagnóstico. Mas eu, como fui uma pessoa sempre muito dada, muito faladeira, não foi muito difícil para mim expor o meu diagnóstico. E eu também jamais imaginava a necessidade de falar sobre o assunto, como era grande, como isso fazia diferença para as pessoas que recebiam o seu diagnóstico. Então, ter feito essa loucura de ter postado vídeo e visto que, caramba, tem gente que precisa disso, tem gente que precisa receber informação sobre isso. Foi lindo, assim, foi maravilhoso. Não me arrependo demais de ter, jamais, de ter me exposto, de ter, sei lá, feito essa loucurinha aí. E eu acho incrível e foi demais, assim, foi muito bom mesmo, real. Ah, então a gente tem um trechinho aqui do vídeo para ver. Vamos relembrar esse seu momento. Vamos! Primeira sensação é isso, depois... Não sei como definir. Vamos pelo começo. Fui fazer um exame de rotina, que eu nunca tinha feito, então não é de rotina, né? Essas coisas de rotina eu teria feito várias vezes. Nunca tinha feito exame nenhum, nada desse tipo. E eu fui fazer um exame porque eu estava com uma suspeita na cachumba, estava com uma bola aqui, um negócio. Olha lá, isso tá muito bom. Aí fui fazer o exame, fui na médica, ela me pediu uma bateria de exames, aí como eu nunca tinha feito, eu falei, ah, então me manda de HIV, vamos ver o que vai dar, não sei o que não sei o que. Fiz o exame, tiraram meu sanguinho, meu sanguinho. Estava em casa tranquilo, os exames não saíam. Quando saiu o exame, saiu todos, e o de HIV não saiu. Aí recebi um telegrama. Recebi um telegrama... Telegrama? Que ano foi isso, gente? Telegrama? Alô, oi, Gabriel. Tudo bom? A gente precisa repetir o seu exame de HIV porque ele deu reativo. Por esse instante, meu mundo caiu. Segundos, fiquei preocupado. Meu Deus, estou com AIDS. Meu Deus, eu morro amanhã. Meu Deus, eu tenho tanta gente para me despedir. Meu Deus, não fui no show e ele encerra a nova temporada. Ai, não fui, gente. Não fui, não deu. Eu queria repetir o exame de sangue para ter certeza de que realmente havia o vírus HIV no meu sangue. Fui lá, tirei a segunda amostra de sangue, que está aqui. E o exame, o pior de tudo, não é nada, não é ficar sabendo, se tem o vírus, se tem a doença. O problema é o tempo que você fica esperando o exame. Eu não fiz aquele rápido de farmácia, sei lá, ou aqueles... Ai, gente. Dá pra ficar vendo aqui, né? Porque a gente vai lembrando... A gente vai lembrando das nossas histórias, né, Drill? Exatamente. Que eu falo, várias coisas acontecem ali e conversam com a nossa história. E pra você, Drill... Vou jogar aqui já pro Drill, depois a gente fecha sobre a descoberta ainda. Mas, Drill, você, como é que foi isso de receber um diagnóstico, de fazer algo a partir da notícia, assim? Rafa, primeiro eu vou dizer que eu estou muito feliz com esse encontro. Eu acho que é a primeira vez que nós três nos encontramos, né? Assim. Já tivemos coisas isoladas, mas nós três, assim. Então eu estou muito feliz por ter esse registro, assim. Eu gosto muito dos registros, de ter isso, assim. E saber que daqui a muito tempo vão olhar e vão assistir e falar Pô, que legal, olha os meninos lá, falaram sobre tudo isso. E eu acho que tudo foi muito doido, assim. No meu processo. E é engraçado o Gabi falar de como... E a gente vê no vídeo. Primeiro que o Gabi é sensacional, né? A forma com que ele leva o assunto é tão gostoso, assim. É tão leve, né? E te faz sorrir e tal. Acho que tira esse peso, essa coisa da morte, essa coisa pesada que a gente carrega há 40 anos da HIV e da AIDS. Isso é muito bom. E comigo foi um pouco parecido, assim. Foi muito pelo acaso também, assim. Eu não estava com nada. Eu não estava sentindo nada. Não tinha sintoma algum. E eu estava fazendo um tratamento odontológico. E eu estava morando em Belo Horizonte. E aí eu tinha a produtora lá. E a menina que trabalhava com a gente, que era a secretária lá da produtora, eu pedi para que ela me indicasse uma dentista. Ela falou, minha mãe trabalha como professora de odonto na UFMG. E aí você pode fazer lá os tratamentos e você não vai pagar nada. E aí eu comecei a fazer na UFMG. Então eu ia e era sempre assim. Ficava um aluno e um professor, né? E me atendia e tal. E aí, em uma das vezes, estava a mãe dela e uma aluna. Aí eu fiz um procedimento lá. Coisa boba, assim, bem simples. Fui embora para casa. E aí quando eu cheguei à noite em casa, ela me ligou dizendo assim, Driu, aconteceu um problema. A aluna que estava comigo, ela foi limpar os instrumentos, os equipamentos e tal. E ela espetou o dedo numa agulha. E aí quando isso acontece, tanto o aluno como o paciente precisam fazer exames. porque isso é padrão, é rotina e tal da faculdade. Tudo bem para você? Gente, eu estou passada. Passada, chocada. E aí ela falou assim, tudo bem para você? Exames de tudo, né? Hepatites e tal. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Eu tinha 27 anos e eu nunca tinha feito o teste de H&P. Então, aí eu fui e fiz o... Aí no dia seguinte a menina me buscou, a gente foi bem cedo para lá. E aí ela fez os exames dela, eu fiz os meus. De repente ela chegou e falou assim, aí já saiu os seus que eu estou indo embora, o meu já saiu. Eu falei, não, estou até agora esperando e nada. Aí ela falou, bom, eu preciso ir e tal, que eu tenho que trabalhar. Ela foi embora e eu fiquei. Eu fiquei muito tempo esperando. E aí de repente veio uma enfermeira assim e falou assim, ó, então a gente vai ter que refazer, deu um problema no seu, a gente vai ter que refazer e só fica pronto daqui cinco dias. E aí foram, assim, os cinco piores dias da minha vida, assim, né? Porque você esperar aquilo e aí você já imagina que algo vai acontecer ali, porque se pediu para refazer. E aí eu fiquei ali durante aqueles cinco dias esperando. E aí chegou no quinto dia, aí eles disseram que ia ser por telefone, que me avisariam por telefone. Aí no quinto dia me ligaram e falaram assim, a médica pediu para que você venha aqui amanhã, às sete da manhã, no hospital. E aí eu falei, não, não, eu quero saber agora, fala agora, porque vocês disseram que era por telefone, não sei o que e tal. Não, você precisa estar aqui amanhã, às sete da manhã. E aí foi quando eu peguei, eu não tinha canal no YouTube, eu nem tinha pretensão de gravar nada para YouTube, isso foi 2013. E aí eu peguei o meu celular e eu gravei esse vídeo que a gente tem aí, que a gente vai mostrar, que é um vídeo do dia antes de eu ir lá pegar o resultado. Então eu ainda não sabia o resultado. Uou, que baque! Pois é, e aí eu achei esse vídeo no meio das minhas coisas. E é interessante olhar para esse vídeo hoje em dia. Eu só precisava falar que eu não estou nada bem. Eu estou agoniado, angustiado. porque amanhã eu estou indo no médico buscar o resultado de exame. Exame de HIV. E a médica disse que ia me dar o resultado pelo telefone. E eu liguei e ela pediu para eu falar que precisa falar comigo pessoalmente. Gente, nossa senhora! Eu vou lá amanhã cedo. Não pode ser positivo. E até te perguntar, hein? A culpa foi toda minha. Olha, vamos abordar várias coisas. Ai, amigo! Eu nunca tinha visto esse vídeo, meu Deus! É muito doido eu ter esse registro, assim. Muito importante, sabe? Porque... Muito! Hoje eu olho para esse vídeo, assim, e como me dói saber que as pessoas, mesmo antes de abrir um diagnóstico, mesmo antes de saber, vocês sabem disso, que deve ser também, a quantidade de pessoas que deve procurar vocês com esse medo, esse desespero, essa culpa. E aí eu pensar que como foi ruim sentir isso naquela época, o quanto doeu, e o quanto hoje isso é tão bem resolvido dentro de mim, né? O quanto hoje a gente entendeu tudo isso, e hoje a gente pode falar sobre isso e ajudar outras pessoas a não sentirem aquilo. Então é muito importante sempre olhar e lembrar que tem pessoas que sentem dessa forma, sabe? Como eu senti há oito anos, e que é isso que a gente tem que fazer com que não aconteça cada dia mais. As pessoas que hoje vão abrir esse envelope, porque todos os dias alguém está abrindo esse envelope e está escrito reagente. Então é que essas pessoas possam ler reagente e entender assim, poxa, tá bom, é uma nova condição, eu vou ter que lidar com isso e vou seguir minha vida. E não sentir essa culpa, esse medo, sabe? E vocês sabem disso, que o sentimento foi esse para todos, né? Quem viveu sabe, né? Quem viveu sabe. Exato. Gabs, você que ano que foi o seu? O meu, oh meu Deus, 2017, eu acho. Nossa, eu, gente, já não tinha tantos recursos de vídeo. Na minha época, né? Eu sou um pouquinho mais velho. O meu diagnóstico foi em 2009. E é isso, a gente tem esse lugar de falta de informação, de medo, de culpa. E os processos também eram diferentes, igual você teve o resultado que já iam te passar logo em seguida, né? O Drill já foi... O Gabs foi uma espera de cinco dias. Na minha época, a espera era de 15 dias. Então, de fato, 15 dias ali. E eu também, assim como o Gabs, eu também recebi meu diagnóstico sozinho, na frente do computador. Lá em 2009 ainda, né? Eu morava no Rio. E foi durante um processo de... Gente, eu estava fazendo, eu estava fazendo um sonho. Eu era bailarino da parada da Disney. Primeira vez que a Disney fez a parada oficial num país que não tem o parque. E eu, né? Dançando por quilômetros. E aí eu tive vários... Um quadro de diarreia contínua, assim, que não tinha mais nada. E aí foi quando eu fazia os exames e também descobri. Mas aí a minha reação, ela não foi por vídeo. Ela foi pela escrita. Porque eu sempre gostei de escrever. E eu lembro que eu descobri no finalzinho de 2009. E um mês depois, eu comecei o blog, Uma Vida Positiva. Em que a gente falava sobre isso, né? Sobre esse medo, sobre essa culpa, sobre essa relação que era tão minha. E depois a gente descobre quando a gente consegue conversar com as outras pessoas que vivem com a HIV. A gente entende que esses processos de aceitação, né? Esses sentimentos, essas coisas, acabam que conversam muito. Porque todo mundo meio que passa por alguns estágios semelhantes, né? Assim, de entender. E aí o blog, o meu ali de logo em seguida foi escrever esse blog por três anos. Era um pseudônimo. E aí depois ele virou um livro. Deixa aqui, olha. Uma Vida Positiva. Era fazendo o merchan que a gente tem que fazer. E aí eu acho que tem uma coisa pra gente pensar aqui, que é como que a gente, acho que vendo as histórias nossas, né? Como a gente percebeu que a gente não tinha referências culturais, artísticas, atualizadas, né? Que as primeiras imagens que chegam na cabeça sobre isso. E eu sempre me peguei muito a isso do que eu acabei apresentando no começo. Nós três, pra quem tá assistindo, nós três somos artistas, né? Somos atores, trabalhamos com conteúdo, produzimos. Então, isso que une também a gente com relação ao tema. E aí, só pra ter um videozinho também pra mostrar aqui, pra eu não ficar com inveja de vocês. Tem um projeto que eu ajudei a criar e tive por seis anos, assim, com muitos amigos, que era o Chá do Cinco. E era um canal no YouTube que falava de vários temas da diversidade. E eu fiz questão de levar, né? Só eu, de todos da equipe, só eu vivo com HIV. E eu fiz questão de levar pra lá. E foi muito bacana que o nosso convidado, nesse dia, era o Luciano Vetoretti. era a primeira vez que ele falava publicamente que vivia com HIV. Então, eu não tive esse vídeo de cara, de falar, mas o Luciano foi lá com a gente e topou. Pode colocar um trechinho aí. Apresentador, bailarino, produtor, ator e também portador do vírus HIV. Quem sabe desse assunto, esse é assunto muito delicado. Por isso, você já reparou. Olha só, a gente tá aqui, clareando as ideias, trazendo uma leveza num cenário novo pra você. Pra você entender um pouquinho mais, a gente tem algumas opções de cenário. Muito apresentador, né? Gente, olha... Todo o resto, conversa depois na nossa vinheta. Gente, a primeira vinheta do chá, a primeira vinheta do chá. Eu amo. Galerina. Galerina. Éramos os quatro e a gente sempre tinha o quinto sabor do chá, que era uma pessoa convidada. É uma hora essa abertura. Ele vai mostrar hoje, ó. Hoje um dia até é muito bacana. Ai, cortou bem na hora. Ah, a gente não tem autorização. O fato de levar esse assunto de várias formas... Pode tirar a tradição. Pode tirar. Mas era muito bacana a gente ter uma conversa com ele ali, por exemplo, eu que já tinha passado desse processo e ele tá ali colocando a cara dele nesse momento de falar, olha, eu vivo com HIV. E o que o Gabs comentou de quando ele postou o vídeo ele sumiu. Quando publicou o livro, três anos depois do blog, publicou o livro e aí eu fui assumir meu nome, minha cara, tudo. E eu lembro que no Facebook eu tinha alguns amigos, pessoas próximas que já sabiam, mas todo mundo ia saber. Eu lembro que eu mandei mensagem pra um amigo meu e falei assim, pelo amor de Deus, fica no Facebook, eu vou postar agora e já comenta logo em seguida uma coisa boa, sabe, pra vir uma energia boa das pessoas. Eu tava morrendo de medo. E eu nem lembrava disso, e agora, tô até emocionado. E aí eu lembro que assim que postou, o negócio começou a explodir e muitos, muitos comentários das pessoas, tipo, de apoio. E antes do meu amigo, não deu nem tempo. Aí meu amigo me mandou uma mensagem, falou assim, você ainda acha que você precisa que eu vá lá pra trazer uma energia boa? Aí eu falei, eu chorei, assim, tudo. Mas eu acho que é isso, acho que as referências são sempre muito importantes, né, assim, e a luta que a gente tem é disso, de como a gente traz novas referências sobre o tema, né? Drill, você, você que é, apesar de que você tá na ordem depois de mim, né, de tempo, já vivendo com HIV, pra você, quais eram as referências, assim, que você teve logo depois? Rafa, é muito interessante você dizer isso, assim, e eu acho que faz a gente ter uma, eu acho que faz cair uma ficha nossa, assim, né, não sei pro Gabi, mas cai uma ficha de pensar assim, caramba, como é importante a gente fazer isso que a gente faz, porque como a gente tá construindo uma referência, né, pra tantas pessoas que estão sendo diagnosticadas hoje e que olham pra gente e vê essa possibilidade de seguir em frente, de continuar, de poder trabalhar, de poder ser artista, eu lembro uma vez, Rafa, que eu ouvi você falar que um dos seus primeiros medos, assim, foi justamente em relação à sua profissão, que é essa nossa profissão como ator, porque você pensa, pô, eu tive um diagnóstico onde agora eu tenho que comer melhor, eu tenho que me cuidar melhor, e como a gente faz isso sendo ator, né, que tem meses que a gente passa no miojo e tem meses que a gente tá comendo num restaurante e nos jardins, então a gente nunca sabe a nossa vida, é sempre uma loucura, e isso foi algo que me pesou muito, assim, na época também, e eu lembro que sobre referência que você perguntou, as primeiras pessoas que, como eu disse, eu não consumia YouTube, eu não, e muito menos produzia pro YouTube, e aí as duas primeiras pessoas que eu vi na internet foi justamente você, Rafa, e a Silvinha, que foi na entrevista na Gabi, e foram as duas primeiras pessoas que eu pude ver, assim, falando abertamente sobre o HIV e dizendo, tipo, vivemos com HIV e tá tudo bem e seguimos nossa vida, e dando uma entrevista num programa de TV, e eu pensei assim, caramba, então isso é possível, então eu não preciso me esconder, mesmo assim, ainda levou-se um tempo, eu só, eu tornei isso público em 2019, mas mesmo assim, vocês foram as primeiras pessoas que me deram, que me mostraram essa possibilidade, assim, sabe, e inclusive foi muito emocionante quando eu pude conhecer vocês pessoalmente, assim, a Silvinha, pra mim, é o grande amor da minha vida, assim, eu acho essa mulher incrível e doce, ela é puro amor, assim, e você, Rafa, foi muito, é muito doido, parecia, sabe quando você vai conhecer um artista, que você, uma cantora muito famosa, e eu lembro que a gente encontrou num shopping, assim, pra uma reunião de trabalho, né, que foi da performance que a gente fez junto, e aí, quando eu te olhei, assim, parecia, é muito doido, eu pensei, caramba, é aquele cara da TV, é aquele cara do estado do 5, é que eu acompanho e tal, eu até enquanto eu tava falando aqui, eu fui até olhar aqui, ó, é, mensagem, a primeira mensagem que eu te mandei, lá na época, foi no Facebook, e tudo, e eu encontrei, que depois eu vou te mandar pra você ver. Gente, eu respondi, né, a Laura, que eu respondi, né? Respondeu, respondeu, três meses depois, mas respondeu. Ele respondeu, é, dois anos depois, então, a gente... Eu acho que tem um trechinho aí da entrevista, pra gente ver um trechinho. Gente, realmente, essa entrevista, ela marcou muito. A gente aqui, são dois perfis bem diferentes, de descobrir há quatro anos. Olha que jovem que eu tava. E as questões são as mesmas ainda, assim, o seu tempo de se aceitar, a sua questão com a médica, social, relacionamento, família, você vê que ainda se repetem, de 30 anos, você vê que continuam algumas figuras, alguns mitos, persistem ainda, então, continua sendo delicado. Bom, continua delicado, mas, eu andei lendo ultimamente, notícias alviçareiras. Vocês confirmam isso? Que ela, existe uma maneira, essa última descoberta, os cientistas estariam animados com a possibilidade de expulsar o vírus do corpo dos soropositivos, o que seria um passo enorme para a cura definitiva. Isso é uma realidade que chega ao Brasil, vai chegar rapidamente, ou a nossa situação é precária? A gente, eu mesmo faço parte de uma pesquisa, o Projeto Start, é por isso que eu iniciei uma educação antes. Que ano de férias? Eu tenho muita vergonha de me ver. Eu tenho muita vergonha de me ver. Tá bom, produção, tá bom. Fico tímido. Para! Fica que pariu da Marília Gabriela, tem vergonha de se ver. Menina Marília Gabriela, eu ficava ensaiando minhas entrevistas para o Jô também, para a Marília Gabriela, da Gabi e o Helio Freire. Que ano que foi isso, amigo? Final de 2013 que a gente gravou, eu acho que foi para o ar janeiro, fevereiro de 2014. É, eu lembro que foi sobre a cura. Foi logo após o meu diagnóstico, foi bem por aí mesmo, 2003 para 14. É, então, eu achei que ela ia falar sobre a questão de tornar a carga viral indetectável e tal. E já era coisa sobre cura, né? Aham, passado. Dez anos. Você vê, gente, nossa. Mas foi uma referência muito importante mesmo para muita gente. Fico muito feliz de ter participado disso, como vocês falaram, lá da Silvinha, que é uma diva maravilhosa, um ser de luz, assim, que eu tenho uma paixão enorme também. Então, foi muito bacana. A minha referência, antes de ir para o Gabriel, a minha referência, novamente, é literária. Porque eu traço outros tempos, né, gente? Mas eu lembro que, com 15 anos de idade, lá no final da década de 90, eu lio depois daquela viagem, da Valéria Polizio. Sim. E aí, quando veio o diagnóstico, foi isso, né? O que eu sei de informação? E eu falava, gente, as minhas referências eram muito ainda relacionadas à morte, né? A Cazuza, a Renato Russo. E aí, eu lembrei, falei, pera, e aquele livro? E aquela mulher? Está viva? Onde que ela está? E aí, eu comecei a pesquisar sobre a Valéria para ter uma referência de entender como é que estava isso hoje, né? Então, as referências são sempre importantes. Gabriel, você teve... E o que você teve de... Ai, amigo, no momento de diagnóstico, eu não tinha nenhuma, 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 nenhuma. Porque eu não tive informação nenhuma sobre HIV, não tive educação sexual em escola, não tive papo sobre HIV dentro de casa. Então, a única referência, infelizmente, que eu tinha era Cazuza. Porque, né, existe isso ainda na cabeça das pessoas até hoje. E pós-diagnóstico, eu fui pra internet, aí eu descobri o... O Gaê, falecido Gabriel Estrela. O nome, tá, gente? O nome, tá, gente? Falecido o nome. O nome, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá vivíssima. Tá vivíssima, pelo amor de Deus. Foi uma piada. E o João, descobri o João também. Então, aí que eu comecei a ver que tinha gente falando. Fui ali, já entrei em contato com o Gaê. E foi assim, mas realmente, tipo, referência zero. Em momento de descoberta, foi muito difícil. Porque o que veio era aquela imagem de anos 80, Cazuza, morte. Então, eu acho que realmente é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tentando mudar esse imaginário. Tentando trazer mais referência. Pra que as pessoas percam só Cazuza de referência pra HIV, pra AIDS. Até porque, né, ele teve uma história muito difícil em relação à mídia. A exposição da vivência dele com HIV. Então, infelizmente, essas foram as minhas referências. Mas foi o que me deu vontade de criar novas referências. Então, foi muito mais bom. E você começou a fazer o seu trabalho ali, né? Você já começou a trazer essas referências, a brincar. Porque o que é válido aqui é que a gente vê, assim, eu, o Drill. A gente tem uma coisa um pouco dramática. A gente gosta, vamos confessar. As minhas hipólicas, eu acho chique. A gente tem esse drama, o ator dramático. É um negócio bem SBT, bem… E o Comicholi, ele tem essa questão do humor. Ele é muito show. É, sabe? É, vai que cola, que exerce. Oh, meu Deus! E tá bacana ter também esse tipo de material diferente, né? O material leve, o material que aprofunda, que traz uma densidade, uma emoção. Porque é isso, a gente é múltiplo, né? Então, Galos, você já começou a fazer vídeos também levando esse humor, né? Tem um vídeo seu também aqui, pra gente poder mostrar, né? Foi, foi. A minha ideia sempre foi comunicar com o alto astral, com o humor. Pra trazer essa… Pra trazer algo que eu nunca tinha visto comunicando sobre HIV, sabe? Então, eu sempre tentei ter esse jeitinho aí. E essa é a gaulinha, que eu fui obrigada a fazer, porque o povo não sabia nada, comecei a dar aula. Professor Gabi, professor Gabizinho. Peguem seus cadernos e suas canetas, que a gaulinha vai começar. Nossa, tinha caneta. É, eu fiquei baixada mesmo. Tava eu lendo uns comentários aqui no YouTube esses dias, e eu pude ver como ainda tem muita, mas muita gente que usa uns termos extremamente ultrapassados e ofensivos quando o assunto é HIV e a comunidade LGBTQIA+. Eu super entendo que isso acontece, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento em cima do assunto, não estudam o assunto ou simplesmente não param pra ler. Pois, agora, tu não tem mais desculpa, minha filha. Pois, a aula de hoje é um aulão sobre terminologia. Eu peguei algumas das principais terminologias que o pessoal usa, extremamente ultrapassadas, e a gente vai pôr tudo a limpo hoje. Vamos começar com um super básico, e que eu vejo que as pessoas ainda erram muito, que é opção sexual. Vamos aplicar numa frase. Ah, eu super aceito a opção sexual dele. Não, tá extremamente errado. O termo opção sexual dá a entender que a pessoa, entre várias... Foi assim, quando eu comecei a comunicar sobre HIV, eu recebia tantas mensagens e tantas pessoas usando termos que eu sabia que a gente não usava mais, opiniões totalmente ultrapassadas. Eu falei, cara, eu vou ter que criar uma escolinha pra gente começar a ensinar do beabá pras pessoas. Porque a gente comunica sobre HIV, sabe que todo ano, no primeiro de dezembro, a gente tem que voltar e falar que HIV é diferente de AIDS. É tão difícil, pra mim, comunicar sobre HIV. O maior drama que eu vivo é as pessoas não acompanharem a evolução do assunto. O que que acontece, sabe? Tipo, a gente tem que todo ano explicar que HIV é diferente de AIDS, que indetectável existe, é real. Então, eu criei a gaulinha com um humorzinho, mas tipo, é uma aula, é uma aulinha, pra ver se colocava isso de um jeitinho, com humorzinho, pra ver se entrava na cabeça das pessoas de uma forma mais fácil. E foi aí que eu criei a gaulinha. E ela parou um pouquinho, mas em breve ela volta, viu? Por favor, tem que voltar. Em breve ela volta. Não, gente, vamos fazer a campanha, hashtag a galera que tá assistindo aí, pra que volte. Eu falei pra ele, pra ele pro TikTok com isso e pro Instagram, porque precisa, precisa viralizar. Vai voltar, amigo, vai voltar. Porque é viralizando, essas informações vão chegar. Com certeza. Eu vou fazer aqui, tá aqui ao vivo, as pessoas estão em registro, tá? Então depois eu vou querer a minha parte, o percentual pela criação. Mas inclusive a gente pode fazer a escolinha da gaulinha. Então pode ter os alunos perguntando, personagens fazendo perguntas. Maravilhoso! Perfeito! O elenco tá aqui já. Aqueles adeus já tem elenco. Pronto, professor! Pronto! Gente, vamos marcar esse negócio. Vai ter, tá aqui, tá aqui. Ah, e olha, Gabi, aí assim, os alunos, esses alunos podem fazer essas perguntas e perguntas reais que a gente pegar na internet, nos nossos sites. Oh, meu! Igual esses dias que eu recebi uma pergunta assim, sem brincadeira. Eu até postei o print. Purei o meu dedo num prego. Será que peguei AIDS? Ah, bacana. O teto nem pensou. Não. Agora tem AIDS. Porque agora os pregos têm AIDS, entendeu? Têm AIDS. Não, teto. Nem HIV, né? Nem HIV. É AIDS mesmo. Já tem AIDS no prego. Então você purou a dor no prego. Oh, meu Deus. Mas é isso. Pra ver como a falta de informação é grande. E como a gente tem que estar revisando sempre esses assuntos, né? Infelizmente. E aí, esse processo de criação fica nisso, né? Às vezes a gente tem que fazer... A gente quer evoluir em alguns temas. Como a gente falou, de dramas e de coisas. Mas a gente sempre acaba tendo também voltar pra fazer o beabá, né? A gente fala que realmente é um processo que a gente tenta falar com todos, mas que a gente também tem que parar pra falar, peraí, essa galera aqui não tem informação nenhuma. Essa galera já tá mais avançada em informação. A gente tem que pensar nesse conteúdo. A gente fala que não é simples, viu, gente? Vocês estão aí assistindo? A gente tá aqui conversando, brincando e tudo mais. Mas dá muito trabalho. Nós três temos formação enquanto ator. Então, uma vez me falaram, gente, assim, como é que eu faço pra abordar o tema do HIV em coisas minhas e tudo. E eu falei pra pessoa, né? Era uma pessoa vivendo com HIV. Eu falei, qual que é a sua formação? Porque às vezes pode te ajudar também. Como é que você aplica o conhecimento que você tem na sua vida dentro de uma temática que faz parte do seu cotidiano, né? Hoje em dia. E eu sinto que nós três fizemos muito isso. Ah, eu tenho a minha formação, eu tenho meus trabalhos fora também como ator. Mas como é que eu aproveito essa minha formação, pego esse tema e construo um projeto, um produto cultural pra comunicar, né? Então, não é tão simples, gente. Vocês que estão aí assistindo, não é tão simples. E também tem demanda de produção, não é, Drill? Porque a gente tem aqui uma websérie super incrível que você estava lá junto. e eu gostei muito mesmo, assim. Não quero dar muito spoiler porque a gente vai ver um trecho. Já quer que eu passe o trecho? Depois você fala dela? O que você quer? Pode ser? Pode passar o trechinho. É o episódio 1. É o episódio 1. E essa matéria que está passando na TV, que o personagem está assistindo, foi a primeira matéria a ir para o ar no Brasil sobre a AIDS. Essa nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais. Que o obrigado a ser usado 15 vezes, de julho até agora. O slide 2. Abertura Eu estava vivendo com uma nova realidade sem saber o que a doença está sendo tratada mas a sua deficiência é o que a doença está sendo tratada Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a Síndrome da Deficiência Imunológica mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios Se quiser pode tirar, borrar Gente, é lindo isso É, gente Pois é, esse projeto, esse episódio ele é o primeiro, ele chama O Silêncio e a série chama O Som das Décadas justamente porque são quatro episódios onde cada episódio retrata uma década da história dos 40 anos do HIV e da AIDS Então, quando a gente começou o processo, eu, o Diego Krauss e a Thaís Renovato foi numa angústia de... foi ali nas vésperas da parada que a parada, o tema da parada seria... foi, né, o HIV e tal e aí a gente estava numa angústia, assim, pensando será que teremos, de fato, representatividade? Será que teremos pessoas que vivem com HIV lá falando sobre e tal? Enfim, a gente acabou vendo que não, né? Não tivemos, não tivemos Que surpresa Exato, né, tivemos só influenciadores com milhões de seguidores então, aí a gente ficou, assim, pensando nisso tudo aí o Diego virou e falou assim acho que a gente podia criar algo que fosse diferente de tudo que a gente já fez o que a gente já fez? Ligar a câmera e falar nos nossos vídeos no canal algo que fosse artístico mesmo, que tivesse uma dramaturgia eu falei, eu topo agora, assim, que eu sempre tive vontade de fazer isso de usar mais ainda do meu trabalho enquanto ator e tal em relação a esse tema e aí a gente... aí ele falou, vamos falar com a Thaís e aí eu e ele apaixonadíssimos na Thaís montamos um grupo no WhatsApp e a Thaís é muito engraçada aí eu cheguei e falei... aí eu falei assim Thaís, temos uma proposta pra você e ela, sim, Suruba, eu topo, topo agora com vocês é maravilhoso e aí a gente começou a desenvolver e fazer reuniões por Zoom e nas reuniões a gente começou a definir roteiro e a gente foi criando a história e a gente não tinha nem nome ainda e a gente já tava, assim, no episódio 3, sei lá e a gente não tinha nome de nada aí um dia eu virei pra eles e falei assim vocês perceberam que o primeiro episódio ele é totalmente em silêncio o personagem não fala nada a única frase que o personagem fala é quanto tempo eu tenho quando ele pergunta pro médico quanto tempo eu tenho é a única frase do episódio inteiro e aí eu falei... ele podia chamar o silêncio aí a Thaís falou assim caramba, o 2 então, que é o meu que é o episódio que ela tá, né ela falou que podia chamar a fala, né que é a necessidade de se falar sobre aí o episódio 3, que é o Diego a gente trouxe os anos 2000 que era a necessidade da escuta de escutar pessoas que vivem com HIV e aí chama-se a escuta e o último episódio chama-se o grito que é essa década que a gente vive que é essa necessidade de se gritar e de falar sobre esse assunto e aí a gente pensou é isso, o som das décadas tipo, o som de cada década e aí surgiu e assim, sem nenhum real de grana no bolso gente, a gente gravou isso em dois dias na casa da Thaís e na casa do Diego foram as duas locações o Diego fez toda a direção e a edição e... A gata rasa, né Nossa, ele é muito cinematográfico que manda benzaço ele fez um trabalho incrível pra vocês terem ideia ele construiu coisas com computação tipo, efeitos digitais tipo, aquela TV dos anos 80 computadores dos anos 2000 ele criou o computador tela de MSN enfim, ele fez coisas fodas esse episódio ele termina com esse personagem morrendo na cama do hospital e o barulhinho do equipamento assim e a câmera vai passando por ele ele definhando na cama morrendo e aí a câmera chega até uma mesinha assim do lado da cama tá a revista do Cazuza e acaba com a capa do Cazuza e o barulhinho da máquina né, que tá fazendo o pi-pi faz pi e aí a capa do Cazuza e o episódio 2 começa com a personagem da Thaís num salão de cabeleireiro anos 90 lendo a revista do Cazuza então começa mostrando a capa do Cazuza e ela lendo e falando nossa, que absurdo né, ainda bem que eu tô livre disso porque eu sou uma mulher hétero e tal e aí começa a gente trouxe esse assunto de que era um assunto de todos nós né, porque enfim, ali ela acaba descobrindo então foi incrível assim foi uma experiência linda e um grande orgulho assim pra gente ter produzido isso ficou realmente um material muito bonito é aquilo a gente tem que realmente pensar como atingir as pessoas né, mas você já vou jogar aqui pra gente já já que tá nesse bloquinho né, Gabi falando sobre o Drill vamos já fechar no Drill então tem coisa tem livro também né, Drill não sou só eu que fiquei nas palavras né sim eu acabei muito inspirado em você no Salvador Correia na Thaís Renovato enfim nas pessoas que eu pude ter essa oportunidade de ler os trabalhos eu acabei que ano passado assim que entrou a pandemia eu sentei e falei eu acho que é a hora de eu começar a escrever e contar essa história porque não sei acho que a pandemia trouxe essa essa consciência de finitude né da gente pensar assim caramba a qualquer momento podemos não estar mais aqui e aí eu fiquei pensando quando eu não estiver mais aqui eu não quero que as pessoas contem essa história de qualquer jeito sabe que inventem coisas e que falem eu falei então eu vou registrar essa história para que contem da maneira certa e a história é essa e aí surgiu eu escrevi e consegui publicar em plena pandemia esse livro chamado Vidas e é Vidas sobre todas as vezes que morri para que eu pudesse nascer outra vez e nele eu conto toda a minha história desde a infância os traumas da violência doméstica de ter vivido tantos anos assistindo um pai alcoólatra que batia muito na minha mãe então essas eram as lembranças de infância e depois os relacionamentos depois quando eu saí de casa muito cedo aos 15 e aí encontro o teatro e aí me caso pela primeira vez e tudo mais depois minha vinda para São Paulo e tudo que vivi aqui todos os perrengues e a faculdade e tudo mais e aí depois a descoberta do HIV 2013 e aí depois como eu transformei tudo isso em mais arte e chegou onde chegou hoje com o canal com o grupo de acolhimento no Telegram e chegou até esse livro assim então é também um grande showdown um grande orgulho assim para mim ter conseguido em plena pandemia e ele me sustentou na pandemia assim eu não tive nenhum trabalho e todo o dinheiro que pagou minhas contas que comprou minha comida veio desse livro aqui durante a pandemia ano passado que lindo amigo parabéns 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 obrigado parabéns pela resistência e o trabalho que a gente é bem isso resistência e trabalho tem que ser o Tim acho que vai ter um videozinho ou não vai mostrar para que produção oi o teaser do seu livro um trechinho ai sim tem um trechinho quantas vezes podemos morrer para que possamos nascer outra vez o que a minha história teria em comum com a sua onde esses caminhos se cruzam te convido a acessar esse passado estando presente nesse meu agora e tentando imaginar um futuro onde a sua história possa ser um dia lida por alguém ou lida para alguém da forma mais pura e honesta que ela merece ser contada é isso valendo essa música fofura nossa produção pode retirar a produção deixa a gente fica aqui vendo vou para mim agora que é muito louco pensar gente do conteúdo que eu produzi nesse tempo todo do projeto Uma Vida Positiva o que ele virou porque no dia da descoberta lá em 2009 a primeira decisão que eu tomei era de que eu ia sair da vida artística que eu ia parar de dançar e porque era esse medo como é que eu ia pagar minhas contas como é que ia ter qualidade de vida como é que pânico assim aquela vida de perrengue morando no Rio e aí fui fazer uma faculdade de produção e política cultural realmente parei de fazer várias coisas só que ficava martelando aí teve essa história da escrita do livro aí quando virou o livro mesmo o blog que virou o livro que virou o meu nome eu tinha uma imagem muito que ficava na minha cabeça de um de alguém cena sem uma parte de cima assim colando os adesejinhos aqueles quando a gente faz exame de sangue só que tipo colando no corpo todo de tantas vezes que tinha que ir ainda mais eu que passei por processos de reação alérgica alguns antirretrovirais e volta e faz exame muda a medicação e não sei o que então eu tinha essa imagem e eu falava não, mas não é pra mim vai ser um solo de um garoto e e aí eu tinha um menino que eu conhecia eu conheci desde pequeno vi ele crescendo na dança e aí o coreólogo que eu convidei falou assim não, mas você não vai fazer nada bolagem você não vai estar em cena e eu tinha essa necessidade de voltar mas eu tinha tomado a decisão aí eu falei tá bom eu vou fazer então vamos voltar pro palco aí chamei mais uma amiga minha bailarina foi uma loucura gente porque a gente criou um espetáculo de dança-teatro eu uma bailarina e um músico no Rio o coreólogo morando em São Paulo e o outro bailarino em Ribeirão Preto o iluminador também a criação de luz também era de um menino de São Paulo e uma loucura a gente se encontrava uma vez no mês pra criar o espetáculo e aí eu vou mostrar um trechinho dele da razão do vermelho o espetáculo que tem até hoje a gente tem dois elencos pra fazer pode colocar aí produção vamos ver é o teaserzinho então a gente vai ver bem realmente um trechinho produção Gabriel Cardoso José Silva eu começo foi isso que eu fiz assim que eu saí de lá dramático vem pra mim e pra outra pessoa outras características tá bom tá bom vou mostrar a outra muito lindo e aí o projeto foi muito virando isso eu acho que é isso que a gente também discute aqui pensa de que forma a gente alcança alguém a gente sabe que tem gente que quer ver o assunto lendo num livro vendo um vídeo na internet assistindo um espetáculo de dança um espetáculo de teatro um filme então uma vida positiva ele vai tentando sempre encontrar formas de tocar o público de maneiras diferentes né e aí meu último videozinho aqui antes da gente ir pro bloco com o Gabriel que aí esse espetáculo de dança ele também virou um vídeo dança o Hold Me que foi pra festivais e tudo que foi super bacana a gente fez uma loucura no Parque das Ruínas no Rio e aí ia com o segundo elenco do espetáculo que tem que é o Felipe e a Cintia Pimental que a gente tava encartado lá e falou gente olha esse lugar lindo vamos trabalhar né o marido da Cintia que é o nosso músico que a trilha é original esse é aquele que eu usei na performance né Rafa isso 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 muito lindo muito muito lindo e dá um trabalho né e você Gabriel como é que está hoje em dia as suas produções também você morando em São Paulo mais recente como é que está isso as suas produções famosa na Netflix ai não queira é verdade eu até esqueço que isso existe gente é real Netflix Globoplay Globoplay é verdade hoje em dia eu tô produzindo para as minhas redes sociais o YouTube ele tá lá com o que foi criado lá eu não tô mais produzindo para ele porque para mim não é mais uma plataforma legal para produzir mas eu continuo no meu Instagram tô postando uns videozinhos conforme eu vou produzindo porque eu conforme eu sinto a necessidade ou surge um tema ou acontece alguma coisa mas e tô fazendo essas produçãozinhas aí que o pessoal chama tem documentário na Netflix tem documentário na Globoplay que é lindo demais e tem a segunda temporada do Deu Positivo que é o documentário da Globoplay que vai sair agora de 1º de dezembro na MTV então vai ter segunda temporada e sair agora já gravamos tá super super lindo e espero que todo mundo goste e o que mais é isso é isso com o brusozinho e a gente tem um videozinho seu também né porque é isso o seu humor tá sempre presente temos um videozinho pra mostrar seu vamos um video da palhaça cadê a drag a drag a drag o cabezinho tem HIV pode ter certeza que foi sem querer com você também pode acontecer isso se você não se proteger o cabezinho tem HIV eu falei de novo pra você entender que hoje tudo pode acontecer use camisinha pra se proteger use a camisinha a camisinha a camisinha a camisinha você deve estar me jogando eu sei mas muita gente também tem não acontece só com quem põe a camisinha um, dois, três, quatro a camisinha a camisinha vem a camisinha a camisinha a camisinha faz sem medo faz o teste tem várias maneiras e é de graça em qualquer poste tem um, dois, três, quatro o seu tratamento e não esqueça de usar a camisinha 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 é muito incrível eu amo essa paródia foi tão engraçada que tinha saído a música da Anitta e eu tava com uns amigos em casa e daí um amigo meu começou a cantar o Gabizinho tem HIV eu fiquei tipo não é nem meu esse trecho o resto que eu escrevi o resto que eu escrevi mas ele começou a cantar isso eu fiquei o que você tá falando peraí eu falei porra vai virar uma paródia obviamente e daí tava num momento da gente falar sobre camisinha usar preservativo e aí eu juntei tudo juntei também na raça eu produzi a música sozinho peguei o negócio peguei o computador de um amigo que manjava de música gravei camadas de vozes e aí peguei um amigo aqui de São Paulo vim pra casa dele consegui uns looks com outro amigo foi tudo assim tipo 100% na raça foi um na casa do outro um negócio na casa do outro vamos gravar na rua vamos e eu fiz a paródia porque eu já tinha vontade muito de fazer alguma fora tudo que eu já fazia fazer alguma coisa relacionada a uma paródia alguma coisa meio musical que tivesse HIV alguma paródia que fosse musical que tivesse HIV e quando surgiu assim foi perfeito e foi muito engraçado foi a primeira paródia que eu fiz primeira e única não sei se vai ter outra porque eu não sei mais eu ia perguntar isso agora se você tem planos de fazer mais paródias não tem amigo porque tudo na minha vida surge assim veio do nada eu não consigo ficar vou pensar agora numa paródia uma letra vem do nada e foi muito legal porque eu não imaginava que as pessoas iam achar tão legal achar tão engraçado e ao mesmo tempo educativa e foi isso foi super incrível e pelo que eu vejo aqui a arte foi o que ligou a gente a levar o assunto pra frente a querer comunicar pelo jeito a arte nos salvou no meio disso tudo não é sim e pra mim é incrível foi o que me salvou foi o que me fez falar sobre o assunto e trazer a minha cara aqui pra falar sobre isso então ai é uma delícia né que bom que a arte existe nas nossas vidinhas positivas e que bom que a gente se encontra né eu falo que o meu projeto ele ganhou um nome que foi muito importante pra mim que é o Uma Vida Positiva porque a referência que eu tinha era de uma que era da minha né e aí eu falo que naturalmente eu falo de uma vivência minha mas ela vai chegando no coletivo né ela vai chegando na troca ela vai chegando nas outras pessoas e esses encontros eu acho que são importantes por isso então eu acho que você que tá aí assistindo esse evento incrível né gente o Mais Arte Menos Aids aqui pela agência já percebeu como tem formas múltiplas de abordar o assunto como a arte também está então não dá pra simplesmente falar ah eu não vejo nada não tem nada cultural não tem informações tem tem muita gente produzindo muitos conteúdos diferentes de música de literatura de audiovisual de artes cênicas então tem que procurar essas pessoas tem que consumir nosso trabalho tem que valorizar o nosso trabalho a gente fala que eu acho que nós três aqui né a gente entende algum posicionamento social e a gente quando tem que fazer as coisas de graça a gente vai lá e faz a gente topa porque a gente sabe que é importante falar do assunto mas também tem que entender que olha o trabalho que dá olha esse trabalhão todo de todos nós aqui as produções tudo não é simples então precisa ser valorizado esse trabalho que a gente faz também então por isso deixo um beijo enorme pra Roseli pra toda a equipe da agência que sempre nos recebe muito bem a gente tá indo de aprósitos finalmente eu acredito eu tô meio confusa aqui já pode pode acabar que já acabou já estourou então só rapidamente a pessoa tá aqui gritando tá aqui gritando só deixa então os seus canais a gente tá aqui com o seu arroba esse é o melhor canal pra falar com você Gabes deixa seu último recado por favor pra quem quiser mais informação rir mais na minha cara tá aqui meu instagramzinho aqui vir e med tô produzindo conteúdo lá sobre HIV trazendo informação com humor com humanidade então é isso Drill deixa seu recado pra gente seus contatos bom o meu também é esse arroba que tá aqui embaixo Drill Percy e vocês me encontram lá no instagram também no canal no youtube eu vou voltar agora porque como eu tô de mudanças em cidades eu dei uma parada em tudo tudo pra eu voltar com um novo cenário novo estúdio vou voltar com tudo novo e também o meu livro é direto comigo é só me procurar no instagram e é isso Drill Percy me acha em todas as redes only fans me acha em tudo Drill Percy agora merda perdi a piada ele não deixou pra gente não foi escada é e eu também gente Rafael Bolacha aqui também é fácil de encontrar nas redes sociais pode mandar mensagem a gente responde pode contatar a gente precisa de trabalho sempre e um beijo enorme pra você que ficou aqui acompanhando eu só esqueci de falar uma coisinha que é muito bacana de se dizer que é sobre o grupo de acolhimento no telegram esse grupo ele tá sendo muito lindo assim porque a gente tá com quase 350 pessoas e tem pessoas do mundo todo tem pessoas fora do Brasil pessoas do Brasil de tudo quanto é lugar e é um grupo onde a gente se acolhe a gente se ajuda a gente passa informação então eu tenho lá cinco ADMs que me ajudam a cuidar do grupo e é um grupo muito necessário ele chama Escolha Viver então tá lá é só entrar lá no meu canal você vai achar links pro grupo é de graça só clicar lá e entrar pro grupo fazer parte maravilha que bom que você lembrou e espero que você que tá aqui com a gente continue que essa programação está maravilhosa esse evento está incrível só com gente que a gente gosta muito que a gente acredita no trabalho então a gente tá muito feliz de estar também nessa programação um beijo pra quem tá assistindo a gente um beijo pra vocês meninos foi uma alegria nesse encontro foi tudo uma delícia relembrar todos esses trabalhos e obrigado Roseli pelo convite sempre beijo Roseli beijo gente beijo beijo